Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? E fala, galera, Microsoft na área, trazendo pra vocês, manos, mais um vídeo de Forza Horizon 3 aqui pro canal, pra aquela nossa série de velhos versus novos, né, mano? E hoje, pra representar a classe dos velhos, temos um Lancia Delta S486, meus queridos. Ele tá com um V8 6.2 debaixo desse capu. Biturbo, mano, 4x4, o bicho tá andando muito, tá ligado? A gente preparou ele do máximo possível pro motor, então, mano, vamos ver se ele aguenta a Huracan original, tá ligado? É hoje que vai sair da casinha de Pandora, é uma Huracan, galera, muito bagunçada, do nosso parceiro Chapax, mano, o Chipita, é isso mesmo. Aqui, ó, vamos colar aqui, ó, cadê a casinha de Pandora? Ele já deve tá lá, ó lá, a casinha de Pandora, galera. Vem, cola aí, Chapax, cola aí. Aí sim, mano. Como é que tá isso daí, velho? É difícil, mano, caramba. Você tá mostrando aí, ó. Eu acho que esse aqui vai ser um dos desafios mais cabulosos pra mim aqui, Chapax, de boa. Será? Nossa, eu acho que não vai dar conta, não. Galera, se você não conhece o Chapax, eu acho muito difícil, o canal dele vai tá aqui na descrição, beleza? Você dá um pulo lá, ele posta muitos vídeos de GTA e posta Forza também com a gente, beleza? Mano, você tá difícil pra mim, Chapax. Então, você vai pra frente. Média. Ixi, mano. Será que desse racha aqui o velhinho vai perder, mano? O que você acha? Não sei não, hein, mano. Vamos tocar pra lá então pra decidir isso aí. Vamos lá, vamos testar, mano. Vamos ver. Galera, lembrando que aquilo ali é um V10, tá? Aquilo ali é um V10 que tá ali, então, mano. É V10 contra o V8, tá ligado? Vamos ver o que que vai dar. 2.000 o quê? 2.016 contra oito meia, né? Mais ou menos daí. Nossa. Mano, lembrando a vocês que nesse racha de velhos versus novos, tá 1x1, né? Vamos dizer assim. O Corolla ganhou e o Chevetão meio que perdeu pra Ferrari, né? Então tá 1x1 aí de velhos versus novos. Vamos desempatar isso aqui hoje, né, Chapax? Vamos embora. Ó, cortando o giro aqui. Não sei se dá pra escutar aí. Vai lá, deixa eu escutar. Nossa. Não dá pra escutar. Ó o barulho do... O barulho do... Da turbina de avião, tá ligado? Ó. Aqui tá com barulho parecendo que tá pipocando. É um micro-ondas, tá ligado? Pode crer. Ó o caninho de descarga. Dá um liga no caninho de descarga. Deixa eu ver. Nossa. É, mano. Esse aqui foi tenso, hein? Galera, dá uma olhada no interior dele. Ele é bem bonitinho. O interior é um painelzão bem completo, tá ligado, Chapax? Pro ano... Pro ano que ele tem. É completo, né? É. É oitenta e pouco. Hã? Oitenta e... Oito e meia. Oito e meia. Oito e meia. Pode crer. Tem um painel de RPM. Coisa toda. Bora fazer aquela curvinha lá e vamos que vamos. Partei. Ele tá pegando o telefone da mina aí? Tá pegando o telefone. Tá tirando o controle de tração aqui. Ah, entendi. Controle de tração. Aí sim. Paguei fritar um pouquinho, tá ligado? Aham. Aí sim, mano. Aí sim. Vamos que vamos então, galera. Mano, eu tô meio com medo desse racha aqui, hein? Esse aqui... Esse aqui eu acho que vai ser um dos mais difíceis aqui que a gente pegou. Quem falou do Lancia, mano, foi o Gabriel Henrique, mano. O Gabriel Henrique no racha do Chevette, viu? Que falou pra mim pegar o Lancia Delta. Só que ele não falou qual versão e eu escolhi o S486, tá? Bora parar aqui já, Chapaka. Já saímos da ponte. O Chapaka tá querendo acelerar a gente. Já, ué? O bicho tá indo aqui, ó. Você vai ficar aí atrás? É, eu tava querendo pegar esse pouquinho aqui, mas... Mas vambora. Vambora aqui mesmo. Muda aqui. Vamos ver, galera, como é que isso aqui vai se sair, manos. Vamos ver o que esse velhinho tem pra oferecer agora, hein, Chapaks. Vamos ver, hein? É agora. Vambora. Eu acho que na arrancada eu não levo, mano. Eu também. Ah, eu acho. Eu não acho não porque o lance é integral. É 4x4, tá ligado? Ah, ele é 4x4 também. É, então vai ser esquisito. Vai lá. Ponto aí você. 1. Opa. Pera aí que o... O que tinha aqui tá querendo postar racha comigo também. Vai lá. 1, 2, 3. Eita. Rapaz. Cadê? Bixinha aqui, mano. Achei que a Lambo ia levar, mas não levou não. Cadê a Lambo, mano? Cadê isso aí? Cadê, mano? Não tô vendo mais, não. Porra, bagulho. Sumiu, tio. Que isso, mano. Isso já tava difícil pra mim, mano. Não é possível que você não vai me pegar, não, mano. Não é possível. Não tô, mano. Tô na última marcha aqui já, mano. Você tá doido, velho. Ih. Já desapareceu na minha frente. Não, mano. Que isso, velho. É T-S2 isso aí? Meu T-S2, velho. Que isso, mano. Eu achei que ia dar uma pressão, velho. Não, pera aí. Esse tenta errado, mano. Não tem capimenta, não. Você tava difícil pra mim, ô, Chapax. Tô louco. Nossa, mas foi um pau cabuloso. Vai, vai. Tô 325 aqui, velho. Olha, eu peguei 350 na descida. E ele tem estabilidade, hein, mano. E ele tem... Tem. Nossa, estabilidade. Como se ele fosse uma... Uma huracã dessas aí, mano. Você é louco, mano. Galera, a huracã do... Do... Do Chapax tá tunada, viu? Ela não tá comum, não. Ela tá tunada. Não tá, Chapax? S2? Bom, eu acho que tá, né? S2 aí. Ela... Ou não? Ela tá, pô. Olha esse arofólio que você colocou aí. Eu lembro que quando eu comprei ela, já veio com isso aqui, tá ligado? Pô, aí. Meu Deus do céu. Cola aqui, cola aqui, cola aqui. Vem aí. Você pega 300 e quanta? 325, né? 325. Cola aí do lado. Cola aqui do lado. Vamos passar... Vou te dar uns 5 segundos na frente aqui, mano. Não tem cabimento. Como é que esse lance é tá aqui, não, hein? Deixa eu só ver um negócio aqui. Já tá bem certinho aqui, mano. Olha aí. Dá uma olhada aí na tunagem. Olha, mano, como é que essa... Aventador dele tá, galera. Tá mexida. Ó. Aventador não. Huracan, né? Olha, mano. Não. Não tem cabimento, não, hein? Nossa, eu fiquei de cara ali. Falei, não, hein? O Corolla... O Corolla não aguentou uma Ferrari 458... Ô, Corolla. Não, o Corolla chegou a 400 km por hora, tá ligado? É louco. Ó, a minha, velho, ó. Ela tá... S2, né? 9, 5, 8, mano. Tração traseira, né? A minha é traseira. O meu tá S2, 9, 4, 1, mano. Olha aí, 9, 4, 1. É, a minha tá mais forte, se for ver. Só que a minha é traseira, se for já é 4x4, né? Então vai lá, vai lá. Cola aí. Galera, vamos dar 5 segundos aqui na frente pra... Pra... Pra Huracan. Vamos ver o que que dá. Vai, tu sai e eu conto até 5. Vou ver se eu consigo buscar. Se eu conseguir buscar, não tem jeito, não. Aí... Aí esse trem aqui tá enviado do inimigo mesmo. Vamos lá. Vai. Pode ir. Vou começar a contar. 1... Vai. Vai. Acelera, pô. Pode ir. 1... 2... 3... 4... 5. Vamos ver, galera, se pega. Porque pela distância que eu catei do C, mano. Não tem cabimento, não. Acelera, estreia no talo aí. Tô acelerando, meu irmão. Eu vou precisar empurrar. Tem que descer do lance pra empurrar essa Huracan aí. Porque tá demais. Oi, amuninho. Eu tô buscando, tu acredita, velho? Que isso, mano. Não, tem base. Como é que esse carro tá aqui, não, senhor? Você tá me vendo, chapaco? Tô vendo você alcançando aí, pô. Não é nem vácuo, mano. Ó, não é nem vácuo, galera. Na lateralzinha aqui, ó. Olha. Que isso, mano. Olha. Fincado, mano. Tem base, não, mano. Vou ter que botar ele contra o GTR, galera. De boa. O GTR bem futucado, tá ligado, ô. Ô, chapaco. Que é novo, que não tem cabimento, não. Esse aqui me superou, mano. De boa. Eu achei que ele... É, olha aí. Olha, ele tá dando 350. Tá ligado? Mas ele tá pegando 300 muito rápido. Eu acho que é pelo fato dele ser mais leve, né, mano? Também. Você também, né, se for ver. Que fita. Galera, mano, de boa. Os velhos, então, tá com dois, certo? E os novos estão com um. Galera, deixa nos comentários um racha que dá pra ser pau a pau, né, ô, chapaco. Né? Eu achei que a Lamborghini ia levar, mano. Eu também, mano. De boa. Eu... Ainda mais na hora que eu vi difícil, tá ligado? Ô. Na hora que eu vi difícil, eu falei, não. A Huracan ia levar, tá ligado? Mas a galera pediu o lance, lance o Delta versus a Huracan. Achei que ia dar bom, mano. Galera, deixa nos comentários aí o próximo racha que você quer, mano. Pode ser... Tem que ser um velho contra um novo, né, ô, chapaco. A nossa regrinha é o velho contra o novo, mano. Infelizmente... É o ferro contra plástico. É o ferro contra plástico. Isso aí, né? Infelizmente, o ferro aqui levou, tá ligado? Hoje levou bonito, né, mano? Não levou feio, não. Não deu nem racha, tá ligado? Foi tenso. Galera, deixa nos comentários aí. A melhor... A melhor... O melhor comentário a gente vai estar fazendo na segunda-feira, beleza? Um abração pra vocês. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de passar lá no canal do Chapax. Ele vai postar um vídeo louco lá também. Se já não postou, né, na data desse vídeo. Então corre lá e assiste também, beleza? Tamo junto, rapaziada. Quer deixar um salve, Chapax? Salve, galera. Tamo junto, mano. É isso aí, mano. Um abraço pra vocês e fiquem com Deus. Falou! E aí E aí E aí dá 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 Vai demor